América do Sul, Brasil, Estado de São Paulo, Vale do Ribeira, próximo à cidade de Iporanga. Foi aqui, em meio a diversas unidades de conservação da Mata Atlântica, que se descobriu a maior concentração de todo o planeta de espécies de cogumelos que emitem luz. Esses extraordinários seres luminosos crescem no interior da floresta úmida, sobre as cascas das árvores e nos galhos e troncos caídos no chão. De dia, se parecem com tantos outros cogumelos que conhecemos, mas, quando a noite chega, podemos enxergar sua luz esverdeada em meio à escuridão. Das cerca de 100 espécies espalhadas pelo mundo, 16 foram encontradas em Iporanga, no coração da Mata Atlântica. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica A CIDADE NO BRASIL As pesquisas da biodiversidade, observando os cogumelos à noite, fizeram mais uma importante descoberta, inédita para a ciência. Encontraram larvas de uma espécie de mosquito produzindo luz de cor azul. Essas pequenas larvas, com menos de 2 centímetros de comprimento, possuem 3 órgãos que emitem luz, 2 na cabeça e 1 na cauda. Algumas dessas larvas, por razões ainda desconhecidas, emitem a luz azul por todo o corpo. Essa descoberta despertou um grande interesse dos especialistas que estudam o fenômeno da bioluminescência. Trata-se do primeiro registro dessas larvas para a América Latina. O estudo da bioluminescência é desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e do Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia de Sistemas Bioluminescentes da Universidade Federal de São Carlos. Os registros e os estudos da biologia desses organismos luminosos são realizados na Reserva Betari, em Iporanga, onde um grupo de pesquisadores e voluntários se dedica ao conhecimento da biodiversidade da Mata Atlântica. Conheça, divulgue e apoie a Reserva Betari e o Instituto de Pesquisas da Biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto